Fala ai pessoal do youtube, eu estou trazendo mais um vídeo hoje como prometi no vídeo anterior Eu disse que ia assinar vocês a como atualizar o WD Star Wars 2 Muito fácil pessoal, o processo é muito rápido e fácil Você vai ter que fazer o seguinte, vai aparecer uma mensagem aqui para vocês Você vai apertar nesse negocinho aqui Vai sair do jogo e vai começar a atualização Aqui você deixa tudo normal do jeito que está e vou dar um avançar E agora vai estar instalando a atualização No meu caso eu já terminei de baixar a atualização Vai estar começando a baixar uma barrinha verde Vai começar a baixar, baixar No meu caso eu já baixei uma vez Por isso que não vai baixar de novo Aí depois que terminar de baixar Vai aparecer automaticamente essa aba aqui Então eu vou dar um próximo Ó Para mim não vai aparecer daqui porque já estou instalado Mas eu vou reparar Vou dar um reparar Ou vocês vão aparecer Nex, 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 Instale E pronto, normal aí Eu vou dar uma pausa aqui Que vai estar Reparando No instante eu volto Aí pessoal A atualização já terminou Pronto, aí depois que terminar a atualização Vocês vão apertar em fim Vai aparecer essa mensagem aqui Mas não é massivo atualizar Não tem nada a ver essa mensagem aqui Vocês vão dar um concluir Aqui, aquele atualho anterior Que não instalou o jogo Vai ser esse daqui Vocês podem deletar Que não vai servir mais para nada Eu não vou usar agora é esse Aí depois que você instalar Tô normalzinho aí Se eu vou vir no atalho do jogo Que não instalou agora Atualização Vou dar um botão direito Vou vir propriedades Vou vir compatibilidade E executar como administrador E aplica E um ok Agora eu vou abrir o jogo aqui Pra comprovar que tá funcionando No instante eu tô de volta com o tutorial Aí pessoal Já voltei aqui E vocês podem ver Que aquela mensagem que apareceu Já sumiu Porque já atualizou o jogo normal aí Ah, não quero não Deixa eu falar Aqui Vou abrir aqui pra tu ver Que tem mais atualizações nas fases Ó Tem mais fases agora ó Essas aqui vai estar em breve Essa atualização Mas ela liberou mais Um bocado de fases mais Como me lembro Ia só até essa daqui Não, eu acho que era até essa Aí depois que a atualização Liberou mais Eu acho que foi até essa daqui Eu acho que o me lembro Foi até essa Atualizou Liberou mais fases Pronto aí Atualização Tudo normalzinho aí Seu jogo aí normal Você pode jogar aí normal Normal aí E aí se for o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dá like no vídeo Se inscreve no canal E dá um joinha no vídeo aí Que vai ajudar muito E é nóis Fui e até a próxima Tchau 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 Tchau